A maior obra ferroviária dos últimos 100 anos em Portugal é aquela que está em curso no corredor entre Lisboa e Madrid, entre Sines e Madrid. Mas anunciámos recentemente o arranque de uma obra da primeira linha de alta velocidade no nosso país, que ligará Lisboa-Porto a Vigo e assim iniciaremos o nosso processo de inserção na rede ibérica de alta velocidade. Há outras ligações que temos que trabalhar, que temos que estudar de forma a podermos decidir e na declaração final são sinalizadas duas dessas ligações, Aveiro-Solamanca e pela primeira vez a ligação entre Faro, Uelva e Sevilha. Não são para amanhã, não são para depois de amanhã, mas hoje mesmo podemos começar a fazer o que nos comprometemos a fazer, que é estudar essas ligações para, numa próxima cimeira, podermos tomar as decisões de uma forma robusta, segura, com um calendário que obrigue os dois Estados e nos permita desenvolver uma infraestrutura fundamental para o transporte do futuro, para ajudar à descarbonização da nossa economia, para podermos fazer a mudança do transporte de mercadorias da rodovia para a ferrovia e para termos uma península ibérica efetivamente mais integrada entre nós.